Nadas palavras, através de tecidos. Essa é uma conduta que eu nunca usei na minha vida. Nós nunca construímos o PTB querendo fazer um partido autoritário onde se definisse uma uniformidade de pensamento por pessoas diferentes. Então nós temos uma conduta aberta, democrática, transparente. Eu respeito o vice-prefeito Helmano Ferri, que é um grande amigo, o deputado Eliseu Aguiar, que tomou uma vida de muita luta, de muito trabalho, começou numa vida muito simples. E entendo o momento político até da aflição de definição de quadros, porque em jogo não está só a candidatura de governador do Estado. Em jogo está candidaturas de deputado estadual, candidaturas de deputado federal, os outros que irão compor com a chapa majoritária os outros nomes, como senadores, como suplentes senadores, como vice-governador. Então eu acho que é a própria angústia da definição do quadro que melhor representa esse sentimento. Eu sou uma pessoa democrática, tenho conversado com amplos segmentos do PT e de todos os outros partidos. A imagem que eu quero sempre levar em mente do meu ex-professor de matemática, Nazareno Fonteles, e deputado federal, é a imagem de 2006. De 2006, onde o deputado federal Nazareno e eu viajei por diversos municípios com o deputado e nos ajudou muito na campanha de senador. Essa é a imagem que eu quero ficar. No meio disso vem uma campanha municipal que às vezes estremece um relacionamento. Mas eu não vejo dentro da política um lugar para nós enaltecermos divergências. Nós temos que enaltecer o que é de bom, é a convergência, é o lado melhor e mais produtivo da política. Eu acho que nós não podemos dizer nunca em política que dentro do diálogo nós não consigamos aparar determinadas arestas e possamos construir situações que possam fortalecer o entendimento. Eu acho que nós temos que ser um relacionamento. Eu acho que nós temos que ser um relacionamento.